É uma honra estar participando novamente do evento, e eu vou estar falando novamente, pegando o gancho de uma apresentação que teve na edição mais recente do Cubicom, falando mais uma vez sobre queda, e eu vou mostrar algumas coisas que eu acredito que não deu para detalhar tanto em apresentações anteriores. Se eu não me engano, já fiz outras duas apresentações sobre queda aqui no evento do DevOps Experience, e a ideia é mostrar alguns detalhes, e em cima disso, eu acho que vai ajudar vocês a terem um melhor entendimento de como a tecnologia funciona. Ok? Deixa eu só configurar uma coisa aqui, pessoal, e daí eu já mando aqui os links. Ok. Deixa eu colocar aqui os slides. Beleza. Deixa eu pegar aqui a tela. Ok. Acho que está aparecendo, né? Se puderem confirmar aí, pessoal, por favor. O pessoal está dizendo que sim, show de bola. Beleza. Bem, pessoal, então, a apresentação aí que eu faria é focada em Kubernetes, sobre escalabilidade de aplicações, né? E como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais racional, né? Por quê? Em tese, né? A gente pode até falar, poxa, a gente está na nuvem, dá para escalar aí, e é só pagar. Beleza. É só pagar, mas você não tem um orçamento infinito, né? E você precisa utilizar da maneira mais racional possível. Então, eu vou comentar algumas questões, e daí a gente vai ver um exemplo prático, né? Que, embora seja bastante simples, eu acho que vai ajudar a elucidar dúvidas aí que alguém, eventualmente, tenha sobre o projeto KEDA e sobre como aplicações são escaladas no Kubernetes. Beleza? Deixa eu ver aqui se mandaram alguma coisa aqui. Beleza. Tem coisas aqui de... Pergunta do Marcos Muniz. Perdi o início da palestra. Ele é open source, totalmente open source. Ele foi criado pela Microsoft, mas hoje tem aí participação de Amazon, Google, IBM, Oracle. Totalmente open source, mantido pela mesma fundação que cuida do Kubernetes, a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation. Beleza, Marcos? Show de bola. Beleza, então, pessoal. Então, Marcos, só dando um toque, o que aconteceu? Acabou mudando o horário da minha apresentação. Eu tive um pequeno problema e a gente precisou fazer essa alteração. Beleza? Ok. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu avançar aqui com os slides. Bem, pessoal, me apresentando rapidamente. Eu sou Renato Groff. Atualmente, trabalho com desenvolvimento em nuvem, principalmente, tecnologias Microsoft. E o que acontece? Eu venho participando desde o ano passado aqui do evento. Tenho um blog, então está aqui o endereço do meu blog. Sou autor técnico também, palestrante. Trabalho bastante com arquitetura de soluções hoje em dia. Então, se quiserem, inclusive, pegar e me acrescentar, me adicionar no LinkedIn, eu vou estar mandando o link aí para vocês. Beleza? Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vou mandar meu LinkedIn aqui. Ok. Tem um link aqui também do meu blog. Eu estou postando sempre coisas sobre Kubernetes, DevOps, desenvolvimento com .NET, Azure também e projetos open source. Então, quem quiser me adicionar, fique à vontade aí. Tem o meu LinkedIn e tem também o meu blog. Beleza? Ok. Avançando aqui, pessoal, eu deixei todo o material dessa apresentação já no GitHub. Então, se alguém precisar aí, porventura, baixar, achar útil o material, fica a dica aí. Está nesse link aí do GitHub. Eu vou até mandar aí para vocês o link. Está aí o QR Code também. Quem puder aí, eu peço, por favor, dê um star aí, porque ajuda a aumentar a visibilidade aí desse conteúdo que foi feito. Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, só um minuto. Estou mandando o link aí para vocês. Beleza? Eu vou mandar de novo aí o LinkedIn, pessoal. Eu tinha mandado primeiro aí o link do blog. Então, estou passando aí novamente. Beleza? Está o GitHub e o LinkedIn. Me adicionem aí à vontade. Beleza? E o que eu vou estar mostrando aí para vocês? Está esse conteúdo. Então, tem um exemplo prático, mas como eu falei, a gente vai comentar aqui algumas questões sobre escalabilidade, como que isso funciona no Kubernetes, pensando em aplicações e usando o projeto Keda, e finalmente esse exemplo prático que eu comentei aí com vocês. Beleza? Ok. Então, pensando aí em desenvolvimento de aplicações, isso acaba muitas vezes envolvendo hospedagem, hoje em dia, no Kubernetes, tem alguns requisitos importantes aí em muitos projetos que nós trabalhamos. Seja você um desenvolvedor, seja você um profissional de infra, DevOps, ou mesmo um analista aí que trabalha na área de dados, ou até mesmo um gestor aí de projetos. Um dos pontos importantíssimos hoje em dia é a alta disponibilidade. A gente teve a Black Friday na semana passada. Acho que todo mundo deve se lembrar de 8, 9, 10 anos atrás, quando foi copiado o conceito de Black Friday aqui para o Brasil. Foi uma catástrofe. O pessoal não estava com a infra preparada, você via sites caindo toda hora, transações não sendo eventualmente concluídas, ou sendo concluídas quando a pessoa achava que deu algum erro, e precisando eventualmente fazer algum tipo de distorno. Então, realmente foi muito caótico. E o que acontecia? Você não conseguia garantir uma alta disponibilidade dessas aplicações. Então, é algo muito frequente em projetos modernos, né? E garantir uma alta disponibilidade não significa apenas ter uma infra boa, né? Está diretamente relacionada à alta disponibilidade a noção de escalabilidade. Escalabilidade é você ampliar os recursos computacionais ou reduzir o que é alocado mediante uso. Você consegue escalar tanto infraestrutura, pensando no Kubernetes isso é possível, quanto escalar aplicações. Eu, normalmente, o meu contato com a escalabilidade no Kubernetes envolve aplicações. Ok? E daí o que acaba acontecendo, pessoal? Além dessas questões de escalabilidade e alta disponibilidade, a gente está falando aí de aplicações modernas, a primeira coisa que vem à mente é comunicação via HTTP. Mas HTTP não é a única forma de comunicação, né? E também não é a forma mais resiliente que existe para isso. Muitas vezes, para garantir que uma transação realmente seja processada, ou se acontecer algum problema, você tem até a possibilidade de um reprocessamento, o pessoal acaba implementando mecanismos aí de comunicação assíncrona. Então, você tem mensageria com o Habit MQ, que usa o protocolo AMQP. Você tem o Kafka, que é voltado para eventos. No caso do Azure, tem o Azure Service Bus, tem o Azure Kill Storage. No caso da Amazon, você vai ter o SQS. Você vai ter o Kinesis. No caso da Google, tem o PubSub. Então, você tem várias soluções aí para conseguir implementar comunicação assíncrona, né? E, em cima disso, você até mesmo criar algum mecanismo aí de reprocessamento, né? Caso aconteça alguma falha, né? Quem trabalha com mensageria, principalmente o pessoal de desenvolvimento, já deve ter ouvido aí o conceito chamado de Dead Letter Kill, né? Que você pega, né? E acaba direcionando mensagens que tiveram problemas aí de processamento para uma fila separada, ok? Outro ponto, né? E praticamente todo evento que vem acontecendo aqui, que eu já participei, mesmo os que eu assisti, sempre é falado sobre containers, né? Então, hoje em dia, mesmo que você eventualmente não use diretamente um cluster Kubernetes, você use um serviço gerenciado no Azure e na Amazon, na Google Cloud ou outra nuvem, você vai quase que certamente containerizar a sua aplicação, né? Até para facilitar o deployment dela, né? Quando você tem uma imagem para criar containers, o processo de criação de um container é extremamente rápido e pensando aí em escalabilidade, isso acaba ajudando bastante, ok? O Eric Miller comentou, né? Sempre assusta quem está começando com mensageria. Realmente, assim, a questão da mensageria é engraçada, porque a gente aprende desenvolvimento, né? Mesmo o pessoal que acaba enveredando aí por infraestrutura ou outras áreas vai acabar aprendendo um pouco de desenvolvimento num curso de graduação, por exemplo. E, assim, tudo que você faz no começo é feito pensando num mundo síncrono. Mas a gente vive num mundo completamente assíncrono, né? Você vai fazer uma compra, por exemplo, não é aquele negócio, assim, do tipo, olha, eu finalizei a compra e já estão despachando aqui para a gente. O negócio, a transação vai para aprovação na empresa financeira lá do seu cartão, depois precisa verificar se tem ou não estoque de mercadoria, despachar para uma empresa de logística. Então, tudo isso vai acontecendo de forma assíncrona, né? Mesmo quando você agenda um serviço, você vai no médico, não é aquele... Claro, tem os casos mais específicos e urgentes que você vai para o pronto-socorro, né? Mas, normalmente, você vai no médico, é um processo assíncrono. Você agenda, depois você espera o dia, você recebe antes uma confirmação que pode ir no dia, né? Então, tem tudo isso, né? E a ideia de mensageria e eventos é justamente baseada nessa noção, ok? Outro ponto aí importante, pessoal, microserviços, né? Quando a gente pensa em microserviços, tudo que foi falado aqui, alta disponibilidade, escalabilidade, comunicação assíntona, eventos, mensageria, containers, vai estar presente normalmente numa arquitetura baseada em microserviços, né? E o que acaba acontecendo? Poxa vida, você vai pegar, né? Você precisa ter conhecimento de várias tecnologias para montar uma arquitetura baseada em microserviços, né? O pessoal, muitas vezes, quer usar microserviços até em projetos que não é necessário ter uma arquitetura tão rebuscada, porque, ah, mas a Netflix implementou isso, o mercado livre fez tal coisa, legal, mas os caras têm uma demanda gigantesca, justifica você ter, assim, uma estrutura complexa para manter no seu projeto? Em muitos casos, pode justificar. Então, você vai ter que, numa arquitetura baseada em microserviços, se preocupar com todas as questões que a gente já comentou aqui nesse slide. O Eric até comentou, uma vez peguei um projeto que estava em looping de execução, e esse erro foi porque não tinha dead ladder kill. Aí ficava reinserindo na fila. É, realmente, eu já vi isso também. É o típico caso, né, de aplicação que foi modelada de uma maneira não muito legal. O Marcos Muniz perguntou aqui, que para criar um HPA com o KEDA, eu posso usar qualquer métrica do Prometheus, basicamente, com criar um alerta. E, no caso, criar um CRD e não um HPA. Na verdade, Marcos, eu vou falar mais adiante, o KEDA é uma extensão do HPA, alertas do Prometheus é no Prometheus, mas, em tese, você consegue usar qualquer métrica que o Prometheus te retorna. Eu não cheguei a implementar nada ainda usando métricas do Prometheus, mas Prometheus, CloudWatch, Application Sites, Azure Monitor, tudo isso possibilita que você trabalhe aí com o KEDA, né, e use aí métricas aí de monitoramento para escalar um deployment, beleza? Show de bola. Então, avançando aqui, pessoal, a pergunta aqui do Ismael Antônio, como eu identifico se uso o microserviço, então, demanda de usuários? Sim. Pô, você vai fazer uma aplicação interna da sua empresa que só uma área use, tem aí uma pequena dezena de usuários, provavelmente não vai ser o caso de você implementar uma arquitetura baseada em microserviços. Agora, você imagine que você está numa empresa da área de serviços, tem integração com dezenas de parceiros, cada parceiro acaba trazendo milhares de acessos simultâneos para a sua aplicação, aí já é um bom cenário para você adotar uma arquitetura baseada em microserviços, beleza, Ismael? Avançando aqui, pessoal, aí falamos de escalabilidade. Escalabilidade tem dois tipos, vertical e horizontal. Vertical, normalmente, você vai pensar em hardware e você vai adicionar mais poder computacional para atender essa demanda. só que lembrando a gente não tem um limite para crescimento infinito de hardware. Mesmo horizontal, não existe esse limite. Então, aqui vai esbarrar em limitações de hardware, CPU, memória e arquitetura que a gente tem hoje aí de processadores. Horizontal. Horizontal pode se aplicar tanto a programas, aplicações, quanto a hardware, a infraestrutura. Então, no caso do Kubernetes, você pode escalar horizontalmente lá o seu cluster fazendo o quê? Adicionando mais nós. Escalar verticalmente, você vai colocar aí mais poder computacional nos seus nós. Agora, aplicações. Aplicações você não escala verticalmente, você escala horizontalmente. Daí, até complementando um pouco a resposta que eu dei para o Marco Muniz, o que vai acontecer? Pegando o Kubernetes. O Kubernetes tem lá o horizontal, pode autoscaler, HPA, que você escala aplicações. Então, você adiciona mais instâncias da sua aplicação e divide essa carga de processamento entre essas instâncias. Ok, pessoal? Beleza. Avançando aqui, o que vai acontecer também? Quando você pensa em escalabilidade horizontal, vão surgir aí várias questões também importantes. Uma dessas questões é quando devemos acrescentar mais instâncias. O Kubernetes, o HPA do Kubernetes, ele trabalha por default com métricas como CPU e memória. Mas, poxa, o pessoal já até comentou um pouco aí de mensageria. Você está usando o Habit MQ, está usando eventos com Kafka, e você tem um volume enorme de mensagens para processar, isso fica enfileirado para ser processado. putz, não daria para a gente escalar alguma coisa baseada nessa tecnologia? Ou mesmo num banco de dados, SQL Server, Postgres, poxa, não dá para a gente escalar as coisas com base no volume de transações que estão numa tabela para serem processadas, ao invés de depender só de CPU e memória? Então, são possibilidades aí que com certeza ajudariam bastante. Ok? E outro ponto aí que vocês precisam levar em conta, pessoal, é o seguinte, quando que a gente vai desalocar o que foi escalado? Porque você não vai ficar com uma demanda tendo picos de utilização eternamente. Você vai ter momentos que você vai falar, olha, vamos diminuir aqui o que está sendo utilizado. Para quem trabalha com serviços do tipo plataformas as a service, eu uso, e já usei bastante aí applications, application sites, não, o Azure App Service, Azure Functions, você sabe que dá para trabalhar aí com escalabilidade automática, ele aloca instâncias para você e quando cai o uso, ele desaloca isso para você automaticamente. Se você está trabalhando com Kubernetes, e aí, como que você vai desalocar? Quando que você sabe que é o momento para desalocar? Outro ponto, quando você desaloca, como que você consegue liberar uma instância, destruir essa instância, liberando recursos computacionais sem parar ela de forma abrupta? De repente, está processando uma transação financeira, você mata uma instância, o que acontece? Você vai chegar a algum tipo de estado inválido e vai precisar fazer aí algum estorno. Eu trabalhei no começo dos anos 2000 num projeto bancário, assim, a gente refez o projeto bancário, ele levava oito horas para fazer um processamento de fundos e investimento, a gente conseguiu reduzir isso para cinco minutos. Como? Foi só não repetir erros de programação do pessoal que tinha vindo do VB6 para Java e .NET. Foi só pensar de uma maneira mais otimizada, não carregando um monte de coisa em memória, fazendo processamento em lote que a gente conseguiu essa redução brusca. Mas o que acontecia? A aplicação tinha problemas, você tinha que matar o processo, quando você matava o processo, estado inválido, você tinha que fazer alguns estornos milionários em fundo de investimento para vocês terem ideia. Então, é o tipo de coisa que você precisa também estar preparado para isso. Para escalar, seja adicionando ou reduzindo a quantidade de instâncias, você vai depender de alguma métrica, nem sempre CPU e memória é o suficiente. e vai ter casos até mesmo que você vai querer escalar alguma coisa sabendo que, olha, no horário comercial a gente tem uma demanda maior de utilização, das 8 às 18 horas, depois reduz. Dá para a gente colocar aí algo pré-configurado para fazer isso? Então, são pontos importantes aí quando você parar para pensar em como você vai escalar a sua aplicação. beleza? pessoal, voltei aqui, acho que desconectou. vocês estão me ouvindo? Se puderem responder aí. Voltou. Eu acho que deve ter sido algo aí passageiro. Desculpe. Beleza. Deixa eu pegar aqui. A gente já volta aqui. E maravilha. Peraí, pessoal. Só um minutinho. Peraí, pessoal. Beleza. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Então, considerando tudo que a gente já falou aqui de escalabilidade, como que o Kubernetes pode ser útil para a gente? Você tem aí orquestração de containers. Opa, acabei clicando aí errado. Perdão. Você tem aí orquestração de containers. Então, o Kubernetes vai dividir processamento entre containers, que normalmente estão organizados em pods. Auto-scaling, que é escalabilidade automática, e mecanismos de health check. O que pode acontecer? Uma instância apresentar problemas, o Kubernetes consegue detectar isso automaticamente e subir uma nova instância ou mesmo fazer um restart para você. Beleza? Ok. Dito isso, pessoal, deixa eu avançar aqui. O que vai acontecer? O Kubernetes, ele é mantido pela Cloud Native Computing Foundation, a CNCF. ele é open source, só fazendo um review rápido. Começou na Google, no projeto da Google. E o próprio Keda, que eu estou abordando aqui nessa apresentação, hoje, é mantido pela CNCF. Beleza? Ok. E o que vai acontecer, pessoal? O Keda, se você entrar no site da CNCF, é sempre interessante acompanhar os projetos que tem lá, porque às vezes tem alguns projetos que você consegue utilizar também fora do Kubernetes, como o OpenTelemetric, que eu até já palestrei aqui no evento, o que acontece? O Keda, no caso, você consegue trabalhar com ele em qualquer cluster Kubernetes. Então, a ideia do Keda é você estender o que o Kubernetes já tem de escalabilidade horizontal de aplicações, e em cima disso, você vai precisar instalar ele, você vai utilizar o Helm, que é um gerenciador de pacotes para o Kubernetes. Aqui tem um diagrama de arquitetura do Keda, para vocês terem uma ideia, mas basicamente ele vai complementar o trabalho que o HPA, o horizontal pod autoscaler faz. Beleza? Então, é importante aí, até o Marco Muniz tinha perguntado mais cedo, ele não é um novo HPA, ele é uma extensão do que o HPA já oferece. Então, ele vai trabalhar com métricas, então, vocês podem ver aqui que ele acaba utilizando métricas aqui para ver como vai escalar uma aplicação, e o trabalho dele se resume a isso. Até foi comentado aí do Prometheus, os alertas, os alertas ficam do lado do Prometheus. O Keda só trata de mandar a instrução para o Kubernetes daí, falar, olha, escale isso daqui, adicione mais instâncias ou desaloque alguma coisa para mim. Beleza? Então, já comentei o Keda escala o HPA, que estrutura que você cria para escalar algo que foi feito no Kubernetes? normalmente você vai fazer um deployment de uma aplicação, pode ser um site, uma API, um outro back-end, enfim. O que vai acontecer? Esse deployment pode ter um ou mais pods, ou até mesmo zero pods, eu já vou falar mais sobre isso. Mas basicamente, pessoal, você vai criar um scaler, um scale de object, no caso, o scaler é a implementação do Keda que cuida de escalar a aplicação, que envolve as configurações. O scale de object, ele é o objeto que você cria no cluster justamente para fazer com que o Keda escale o seu deployment. E você vai ter aí também, dentro do scale de object, você vai ter triggers, gatilhos que levam a escalar o seu deployment. Dentro de um scale de object, você pode ter triggers, por exemplo, olha, eu estou usando Kafka aqui. Então, eu quero que escale esse deployment se acumular X mensagens num tópico. Mas eu quero também que escale esse deployment quando for das 8 às 18 horas. Você pode combinar vários scalers num mesmo scale de object. então fica a dica aí, pessoal, que normalmente os exemplos com Keda usam um único scaler, mas dá para você combinar vários. Ok? Beleza. Avançando aqui. Quando você montar o seu scale de object, vai ter algumas configurações que em alguns casos pode ser que você não utilize, mas é extremamente importante que você entenda essas configurações porque essas configurações, pessoal, são que determinam o comportamento da sua aplicação escalando, além da tecnologia que fornece as métricas para escalar isso. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui o pooling interval. O que é o pooling interval? É uma checagem, ele faz um pooling para ver se precisa escalar ou não o seu deployment. o default do pooling interval é 30 segundos. Você pode variar esse tempo, mas o default é 30 segundos, meio minuto. Cooldown period seria um tempo de inatividade depois que passar esse período de inatividade dos seus pods, o que acontece? Ele desaloca as instâncias. O default do cooldown period é 300 segundos ou 5 minutos. Tem um ponto importante aqui, quem trabalha com Azure Functions conhece o conceito, mas existe também outras nuvens, que é o code start. O cooldown period só vai funcionar quando o mínimo de réplicas, que é essa configuração min replica count, estiver como zero. então o cooldown period ele só tem efeito se o min replica count for zero, senão ele vai usar o tempo default para desalocar e vai até o mínimo maior que zero de instâncias para fazer isso. Esse processo de desalocar, pessoal, ele só acontece se está inativo mesmo, se tem alguma coisa sendo processada, se foi processado muito recentemente e isso mantém a instância viva. Então aquela questão que eu falei de parar uma instância abruptamente, o Kubernetes com o Keda consegue tratar isso. E o max replica count é o número máximo de pods que você pode subir para um deployment. Beleza? Então, essa ideia de, olha, eu tenho um deployment mas tem zero pods, não faz sentido isso, muita gente fala. Pode fazer sentido. sabe por quê? Pode ter aplicações que você pode suportar um delay de alguns segundos para subir uma instância dela e esse fato de você não ter nenhuma instância executando libera recursos computacionais no seu cluster, libera CPU e memória que pode ser utilizada por outros deployments. Então, a ideia dessa palestra que era utilizar recursos de maneira mais racional, usando o Keda e o Kubernetes, essas quatro configurações aqui são a resposta para você conseguir fazer isso. Ok, pessoal? Tem uma pergunta aqui. O problema que eu vejo no HPR é que se você usa o CPU e eu tenho limites e requests setados, ele não atende a trigger de exemplo, a verige 75% de CPU, mesmo tendo um limite alto tipo um CPU e request sem o uso para ele já escala. Atualmente, na 1.5 talvez seja a versão. Eu não cheguei a fazer... O que eu usei do Keda normalmente foi mais com mensageria, viu, Marcos? mas eu estava vendo aí, tem um scaler do Keda para CPU que se você trabalha com EKS, ele resolve algumas limitações do cluster lá na Amazon. Então, fica a dica. Eu não cheguei a fazer teste disso, mas eu estava até vendo a respeito esses dias. Ok? Beleza. Eu acho que ele vai ajudar. Eu não sei se você usa AWS, mas eu acho que ele vai te ajudar e vai ficar até mais simples a sua vida. Beleza, Marcos? Marco, perdão. Ok. Então, pessoal, a gente viu aqui tudo isso. Agora, a ideia é ir para um exemplo prático. Novamente, está aí o link do GitHub. Quem quiser baixar esse material, fiquem à vontade. Quem puder dar um star aí, eu agradeço porque ajuda a divulgar dentro do próprio GitHub esse conteúdo. Eu estou mandando para você. Quem puder dar um star aí, eu agradeço. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu deixei só os slides aqui. Eu vou colocar aqui toda a tela. Deixa eu parar aqui. Vou colocar aqui toda a tela. Beleza. Acho que está toda a tela aqui agora. Então, está aqui, pessoal. Tem os slides, tem o Keda aqui e tem uma API aqui que vocês vão entender mais a respeito. Se a gente voltar aqui no desenho de arquitetura do Keda, vocês podem ver aqui que tem API server. Tudo no Kubernetes praticamente se baseia em APIs. Então, os próprios scalers têm aí APIs por trás rodando. Só que o importante aí, pessoal, é destacar o seguinte. Você pode até mesmo definir aí, criar o seu scaler de uma maneira customizada. você fornecer alguma métrica que, de repente, nem é prevista por um scaler do Keda. Então, deixa eu dar uma navegada bem rápida aqui, pessoal, pela página aqui do Keda. Vale a pena vocês olharem a documentação. Está aqui as tecnologias que são suportadas. Tem banco de dados, mensageria. Tem muita coisa aqui disponível, pessoal. Tem a questão aqui da CPU. Dê uma olhada aqui, Marco. acho que vai ajudar você esse scaler. Mas o que que eu vou usar aqui? Eu vou usar um scaler aqui. Eu já fiz a apresentação mostrando Kafka. Já fiz a apresentação aqui mostrando HabitMQ. Eu vou mostrar esse Metrics API que seria uma espécie super trunfo. Você aponta para uma API e ela te retorna um valor de métrica e você usa isso como base. Então, se alguma coisa não acontece ou não tem o suporte como você gostaria, o Metrics API vai te resolver isso. Beleza? Aí eu vou fazer aqui o seguinte, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Está aparecendo o terminal aí para vocês, pessoal? Respondam, por favor. Show. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui uma ferramenta que chama K9S, ela vai se conectar aqui num cluster meu aqui de testes, é um cluster aqui do Azure mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma API REST, pessoal, que fornece a métrica. Eu vou pegar aqui essa API e vou executar ela aqui também para vocês verem. Claro, se você vai usar Prometheus, tem aí um scaler para Prometheus. Se você vai usar de repente Habit MQ, Kafka, algum serviço do Azure, da Amazon, da Google, tem lá. Tem scaler para SQL, para Postgres, esses scalers para banco de dados não é escalar no banco de dados, é você escalar uma aplicação com base numa métrica do banco de dados. Ok? Normalmente você fornece o valor dessa métrica via uma query apontando para alguma tabela. Ok? Beleza. Show. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal, deixa eu rodar aqui a API para vocês verem. Então, está aqui a nossa API. Deixa eu colocar aqui uma API feita em .NET, mas qualquer API pode ser utilizada. Essa API eu não coloquei nada aqui envolvendo segurança, então, claro, coloquem algum mecanismo de autenticação, ele consegue funcionar com o Olt2, que é um padrão bem utilizado para trabalhar com segurança de APIs. Ela está rodando aqui nessa porta. Eu vou pegar aqui essa API e eu vou expor ela, como meu cluster está na nuvem, eu vou expor ela como se fosse um serviço usando o NGOC. NGOC é um utilitário gratuito que você consegue pegar algo rodando localmente e expor como se fosse um serviço na web. Beleza? Então, tem até o Swagger aqui. Eu vou deixar aqui para rodar. Beleza? E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar o nosso deployment e daí eu vou dar uma passada aqui pelo scale de object. O que dá, pessoal? Eu vou comentar bem rapidamente, já teve outras apresentações aqui que eu detalhei mais, mas a instalação dele, você cria um namespace e você instala um único deployment do Keda no seu cluster. Se você instalar mais de uma vez o Keda, vai encher de conflito e você vai ter que recriar aí o seu cluster. Então, fica a dica. Vamos pegar aqui o deployment. Vamos pegar aqui. Vamos criar um namespace aqui chamado kubectl, create namespace, DevOps experience. Beleza. O nosso deployment, pessoal, ele vai estar aqui. É uma aplicação aqui, beleza? Não coloquei limites de CPU e memória, ok? Ele só vai pegar aqui no caso e subir aqui a aplicação para a gente, beleza? vai ter aqui por enquanto um único pod. Beleza. Eu vou fazer aqui o seguinte, pessoal, vamos criar aqui esse deployment então, create namespace, webapp deployment, vamos colocar aqui, deixa eu fechar isso, é apply menos f, eu coloquei errado, aqui, perdão, pessoal, foi vacilo meu. Beleza, criou aqui o deployment service, se a gente olhar lá o K9S, tá aqui, pessoal, beleza, tá aqui a nossa aplicação, temos um pod. Agora, vamos subir aqui o scale de object, o scale de object, pessoal, a gente vai ter aqui configurado, olha, ele tá apontando aqui no scale target ref pro nosso deployment, que é chamado de webapp, beleza, aqui tem o nome dele, é um scale de object, o que da extend de hpa, min replica count zero, max replica count 10, então, a gente vai de zero a 10, pull in interval 10 segundos, cooldown pero de 30 segundos, então, 30 segundos de inatividade, ele mata instâncias, ok, vamos fazer o seguinte, vamos então criar o nosso scale de object, criamos, aplicou, beleza, e daí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, olha que interessante, a gente criou aqui, vamos ver aqui, beleza, será que ele subiu aqui, correto, aparentemente subiu, estou achando estranho que ele não matou essa instância, vamos ver se vai dar certo, qualquer coisa, eu recrio aqui ele de novo, beleza, pessoal, vamos pegar aqui a nossa API e fazer o seguinte, ah, eu já sei o que que é, o endpoint aqui está errado, por isso que ele, deixa eu pegar aqui, eu vou deletar aqui o scale de object, vamos fazer o seguinte, vamos matar tudo aqui, e eu já recrio, ok, só um minutinho, eu já finalizo, pessoal, para fazer o sorteio, inclusive, beleza, vamos pegar aqui, o endpoint aqui, é esse, deixa eu pegar aqui, rodar aqui uma vez, deixa eu dar um try aqui, beleza, a gente pega aqui o endpoint, maravilha, é esse daqui, eu tenho que passar aqui, eu acabei não mostrando para vocês, mas olha aqui, o valor, quando for 5, pelo menos 5, ele começa a escalar, então a gente precisa passar aqui, qual que é o endpoint, e ele vai retornar um JSON aqui para a gente, pessoal, que o valor da métrica vai estar aqui, counter target value, então cada nível de um JSON retornando aí a métrica, você separa por ponto, então está counter target value, ah, se tivesse target value aqui direto, era só colocar só target value aqui, ok, vai depender aí da sua API, ou de repente você usar alguma API aí, que forneça uma métrica, beleza, então ele deletou aqui, deixa eu só conferir, F874, beleza, vamos pegar aqui agora, a gente vai recriar tudo, crio namespace, vamos criar aqui o nosso deployment, então se a gente for aqui, beleza, criou aqui uma instância, e vamos criar aqui a nossa métrica, nossa API de métricas, vamos ver aqui, beleza, será que está indo, vamos ver aqui, está indo, vocês podem ver, olha, estão chegando requisições, então, ele está aqui, vamos fazer aqui agora, pessoal, o seguinte, está batendo aqui, está batendo aqui requisições do próprio cluster Kubernetes, aqui para a gente, usando esse endpoint aqui, que a gente expôs via NGlock, vamos pegar aqui, e aumentar aqui o valor, então, deixa eu pegar aqui, vou dar um post aqui, vamos passar aqui, vamos passar aqui com o valor inicial 10, a gente pega aqui, dá um execute, e vamos aguardar aqui para ver, ele está 10, beleza, em algum momento aqui, ele deve escalar a nossa aplicação, olha aqui, escalou para 2, vamos colocar agora 30, só para ver, que a gente colocou lá, com o fator inicial 5, só para vocês verem, o que vai acontecer, 30, beleza, vocês podem ver que, o cluster vai de 10 em 10 segundos, mandando requisições, vamos aguardar um pouco aí, olha aqui pessoal, ele escalou para 4, vamos colocar aqui agora, sei lá, vamos ver para quanto que ele sobe, é isso, o Daniel até falou, quem já puder, adiantem aí, entrada no Kahoot, beleza, olha, foi para 8, vamos pegar aqui agora, e fazer o seguinte, vamos subir isso aqui, para 100, que é o limite aqui, ele vai para 10, claro, aqui eu não estou usando, nada da aplicação, e essa métrica, está simulando, todo o uso da aplicação, se você fosse usar, foi para 10, se você fosse usar, Kafka, Rabbit MQ, por exemplo, ia depender, do número de mensagens, que você tem, na sua fila, ou tópico, beleza, eu vou jogar agora, pessoal, um valor negativo, para ele desalocar, você fornece, um valor negativo, então, vou jogar aqui, menos um, né, e olha aqui, depois aí, de uns 30 segundos, ele vai desalocar tudo, e vai voltar para zero, então, qual que é a ideia disso, no fim das contas, pessoal, você consegue, usando algum tipo de métrica, colocar fatores aí, para adicionar mais recurso computacional, ou decrementar isso, liberando recurso, ok, olha aí, foi para zero, então, assim, em apresentações passadas, já mostrei, Rabbit, já mostrei Kafka, hoje eu falei, eu vou fazer algo mais artesanal, que dá para o pessoal entender, justamente, como que o Keda, estende o HPA, eu não usei aqui, nada de CPU, de memória, eu usei uma métrica, fictícia, para escalar, e depois desalocar, instâncias da minha aplicação, beleza? Acho que é isso, pessoal, eu agradeço aí, a todos, Daniel, aí, Aline, novamente, pelo espaço, e, se tiver dúvidas aí, eu já respondo aí no chat também. Muito obrigado, Renato, excelente apresentação, apresentação técnica, o Keda, mostrando aí, o Keda é um projeto que já tem, dois anos, Renato? Na verdade, eu acho que já está com, quatro anos, eu ouvi falar primeiro dele, em 2019, acho que cinco, né? Quem criou foi a pessoa de Azure Functions, daí, com muito projeto de Big Tech, acaba virando um projeto open source, né? É, legal, bacana, muito legal. Bom, vamos lá, vamos para o Kahoot, enquanto eu compartilho a minha tela aqui com vocês, deixa eu já ligar aqui o Kahoot, vou compartilhar a minha tela com vocês, pronto. Muitos de vocês aí já entraram com o PIN 9231921, 9231921. Enquanto isso, o Renato já vai respondendo aí algumas dúvidas que eventualmente possam estar aqui no Q&A, Beleza? Renato, pegou pesado no Kahoot? Foi leve? Foi tranquilo? Eu acho que está mediano, mediano. Show de bola, vamos ver. Vamos ver, sempre tem pegadinhas, né? Então, eu procurei destacar aí quem prestou atenção, acho que consegue responder de boas. Bom demais. Para aqueles que precisam rever esse conteúdo mais algumas vezes, esse conteúdo, até o final da semana que vem, estará no YouTube do DevOps Heroes, beleza? Vou deixar aqui habilitado o YouTube do DevOps Heroes para vocês, deixa eu ver se eu tenho acesso aos resources aqui, deixa eu ver, está aqui, recursos, dá o link do Kahoot aí também nos recursos, eu vou colocar aqui o YouTube do DevOps Heroes. Depois vocês entram ali em recursos, tem um botãozinho ali embaixo, vocês podem se inscrever lá no nosso YouTube, deixar o like, ativar o sininho, e tudo mais que tiver direito. O repositório do GitHub, o Renatão já compartilhou aí no chat para vocês. Todos os links que o Renato costuma compartilhar com a gente, nós enviamos também no e-mail depois. Fechou? E deem um star, apertem na estrelinha lá do repositório do Renato, ajuda a engajar o conteúdo, né Renato? Isso aí. Acaba ajudando mais gente, né? Ficando mais visível, né? Beleza. Isso aí. Fernando, a talk do Baleeiro. A talk do Baleeiro será a próxima, depois dessa agora, com o Alexson, que já está aqui com a gente no backstage. O Baleeiro é às 16 horas. Fernando, fica com a gente aí. Próxima talk muito boa sobre OpenShare. Gente multicloud. Furioso. Bora para o Kahoot, já deu tempo de todo mundo entrar, eu vou iniciar agora. Quem não entrar, quem não entrar agora, o Kahoot do Alexson é o último Kahoot do ano. Permesa? É isso. Essa é a pedócrita para a chance. A próxima, que é a do Alexson, é a última do ano. Foi só em 2024. Vamos para frente. Primeira pergunta. Verdadeiro ou falso, hein? Programscaler queda. Podemos ter um mínimo de um pod para os nossos deployments. Falso. Vamos ver como é que ficou aqui o nosso ranking. É muito prematuro ainda para dizer. E o que vê o Fox está vindo com tudo. Segunda pergunta. É, o mínimo era zero, né? Eu até destaquei isso aí no exemplo. É que assim, você pensa zero, não faz sentido ter zero em instâncias. É. E também os três finalistas deste Kahoot vão receber aí treinamentos de Azure na prática que um dos professores, inclusive, é o Renato. Qual o recurso do projeto que ele estende o comportamento com os seus scalers? HPA. Isso aí. Como estamos? Uma pequena virada. Speed Giraffe caiu ali em algumas posições. Helpful McCall, Rockstar McCall, audacioso hamster. Gente, eu estou amando esses nomes novos aí para o português que o pessoal criou. Está muito legal. Terceira pergunta. qual tipo de objeto do Kubernetes o ScaleObject é usado para configurar a escalabilidade? a escalabilidade? Seqüência, o Alexson sobre o Cloud OpenShift. Tema interessante que ele vai trazer. Deployment, é isso. para qual tipo de objeto do Kubernetes o ScaleObject é usado para configurar a escalabilidade? Deployment. Teve uma virada, hein? Teve uma virada. Aí, ó. Speed Giraffe está indo para cima com tudo. Legal. Muito bom. Muito bom. Quarta pergunta. Qual configuração está relacionada aí na atividade do uso de pods? Coldall Period. Aí, ó. Galera antenadíssima, hein, Renato? O pessoal prestou atenção aí nos exemplos, hein? E a Águia Feliz chegou com tudo. Resolveu passar a Speed Giraffe. Muito bom. Vamos lá. Última pergunta. Qual o tempo default para o parâmetro do Coldall Period? Cinco minutos. É aí, ó. Passou a rasteira e muita gente, hein, Renato? Vamos ver como é que ficou o top 3? É que o 5 e o 300 faz o pessoal se confundir, né? Primeiro lugar, Happy Eagle. Segundo, Racional World. Não consegui ler ali. E o Space Iguana. Meu, que virada. Que virada. Muito bom. Muito bom. Está que nem as viradas do Campeonato Brasileiro, hein? Não é? Muito bom. Renato, este está sendo o último DevOps Experience deste ano. Nós vamos voltar em janeiro de 2024. Vamos tirar o mês de dezembro para melhorar o formato do evento, repensar as estratégias para interagir com o público de uma forma mais dinâmica. Enfim, a gente tem um monte de ideias aqui para colocar em prática e a gente vai usar o final de ano para produzir todas essas coisas. Este ano foi muito legal, viu, Renato? Você veio aqui várias vezes. você é um grande querido aqui da casa. Muito obrigado por sua participação como sempre. Valeu. E o ano que vem a gente está de volta. A gente continua se falando lá no WhatsApp, tá, Renato? Sim, sim. Eu agradeço a força. Obrigado aí mesmo, Daniel. Espero que o pessoal tenha gostado. Ano que vem a gente está aí novamente. Boas festas aí para todos. Vamos junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.